Fala galera! Alô Guaíra, alô região! Nós estamos aqui chegando na casa do Henrique depois de 800km voltando do MS pra convocar vocês para estar com a gente em Guaíra no Maracajú dos Gaúchos, Henrique! É isso aí galera! A galera já tá no Face compartilhando, tem certeza que vai bombar só vai faltar vocês com a gente! Evandro Henrique e amigos, vários amigos vão estar com a gente Lucas e André, Henrique Gonçalves Felipe Galo os meninos lá de Pérola que é meu conterrâneo Zé Marcos de Jardim Zé Marcos de Jardim, manda um abraço pro Edmar obrigado aí pelo carinho e manda um abraço pro nosso amigo Edmar Pessoa ao Alex Teixeira aí de Guaíra também nosso amigo contratante parceiraço que tá fazendo esse evento bombar, que o nome dele eu tô esquecendo, mas já vou lembrar e vai falando aí que vai falar o nome dele É isso aí galera! Jean! É o Jean! Como é que você esquece do Jean? Não pode dizer! Então todo mundo assim vai cantar junto ó Tour Tô Namorando Não Tô Namorando Não Eu só tô ficando Bebado, travado e geral pegando Tô Namorando Não Eu só tô ficando Bebado, travado e geral pegando É isso aí! Então todo mundo aí tá convidado mandar um abraço pra todos peça essa música nova em todas as emissoras da Interativa FM Alô Tour Lai da Difusora FM de Guaíra Também Abdala FM O nosso amigo Dipaula De Mundo Lula Aê! Mandar um abraço pro nosso amigo lá do Paraguai lá Que... Esqueci o nome dele também Do Poço Tauner Fazendo um abraço pro nosso amigo Que me diz He's Checa! Checa! Obrigado.